E aí gente, que é a Júlia? E aqui é o Daniel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Bíblia até completa do Super Nintendo Série na qual estamos falando de todos os jogos desse console que a gente ama tanto Exatamente, e o jogo de hoje é o Demolition Man, é o homem demolicionis Baseado num filme do Sylvester Stallone com Wesley Snipes Um filme que eu gosto muito particularmente, é o famoso filme das três conchinhas que tem no banheiro Ah, sim, sim Você lembra dessa? Pô, ai você não sabe usar as três conchinhas Tipo, até hoje ninguém sabe usar essa porra, essas três conchinhas, cara Desgrama Não tenho ideia do que você tá falando Você nunca assistiu esse filme? Eu acho que não Nossa, depois eu te mostro, você vai ver Tem a Sandra Bullock, você vai gostar Eu gosto da Sandra Bullock, realmente É, no começo do jogo aí a gente já viu várias marcas famosas Teve a Klein lá no meio, que fez Mortal Kombat, a porra toda Então ele foi desenvolvido pela Alexandria e publicado pela Klein Exatamente Olha aí E de sobra Foi lançado nos Estados Unidos e no Japão em 95 Olha aí, não saiu na Europa, né? Não, não saiu na Europa Que interessante Ah, 96 até Los Angeles em 96 Ele vai pro futuro nesse filme Exatamente, essa é a premissa, tá ligado? Tipo assim Existe esse bandido que era o Wesley Snipes Que era o fodão, tá ligado? Que ninguém conseguia pegar Porque ele era muito pica das galáxias E ele não tava nem empanado Ele sabia matando todo mundo Só que o Silvester Stallone era um policial Que falava Aqui não, meu irmão Eu sou o Silvester Stallone, você tá ligado? Eu sou o brabo Eu sou o monstro Então eu vou te parar a qualquer custo Eu quero ver se tem como eu subir ali O que por cima, né? Eu acho O bicho dá respawn Nossa, cara O respawn é muito rápido Cara, eu tô aqui ainda E o bicho deu respawn já, tá ligado? Não tô entendendo Calma, calma aqui Botaforma bizarrinho É, calma que vai Pulo pra cá Pego o Magic Kid Que eu não preciso agora É sempre assim, é sempre assim Joguinho também simplesinho, né? É, um Run and Gun, aparentemente A lá, Sunset Riders e tal Mas Ele tem um extra, Dona Júlia Qual que é? Eu quero ver se eu consigo mostrar Durante a transmissão Você matou? Provavelmente Por que foi isso? Deixa ele viver Eu achei que tinha mais caminho pra baixo Caramba Como que eu saio daqui agora? Por cima aqui Pra lá, ó Ih, rá Mas que pulo comprido Ele tem umas pernas longas Pernão, filho Eu pego isso aqui Não Meu Deus Meu Deus Gruda Meu Deus Ah, fuck Ai, borra de queda É, tem dano de queda Desde que não saia um buraco Sim Realidade É, realismo Era uma corda, cara Com certeza dava pra fazer um bang jump ali Eu só não sei qual era o botão Eu já vi esse jogo pra vender lacrado O Super Nintendo A 200 reais Isso aí você já tem uma noção Que o jogo não é lá muito procurado, né? É Quando o jogo lacrado custa 200 reais Significa que ele é um jogo um tanto quanto simples Verdade Ele é bem simplão mesmo Mas se tiver legal jogabilidade Essa parada toda aí Cara, muito bacana Ele responde na hora Não tem delay Não tem input lag É... Ele é famoso porque é difícil Ele realmente é um joguinho mais Mais dificinho que os outros Tá ligado? Não é... Ele demora um pouco pra fazer as ações Parece que às vezes ele tipo assim Sei lá, vai subir Vai descer Vai pular Às vezes parece que ele dá uma demoradinha Você acha? Cara, eu acho O pulo até que tá rápido Eu acho que... Pra descer, pra subir escada Eu acho que é empre... Aí, ó Fiz o bang jump agora, viu? Foi só apertar pra baixo Não precisou fazer mais nada Eu apertei pra baixo E o botão de pulo da outra vez Mas na hora que eu abri o jogo Eu vi que tinha dois caras lá E tal De filme e tal Na hora eu me lembrei de máquina mortífera Que também é Máquina mortífera, verdade Também são dois carinhas Só que no caso eles ficam... Né... É, são amigos São amigos Esse aí não É um vilão, né Então, Wesley Snipes é o cara fodão Ele é o bandidão Monster Master Dos anos 90 e tal Que não tá aí pra nada E, de repente, ele consegue ser preso Ele faz um negócio errado lá E ele vai preso Boa O Sylvester Stallone pega ele Só que ele vai preso Por um sistema novo De cadeia Umas paradas assim Ele é congelado, tá ligado? Ele fica em criogenia Pra caso precisar descongelar ele Eles possam descongelar Tá ligado? Por que isso faz sentido Eu não tenho ideia Não lembro exatamente o porquê Só que o que acontece A corrupção, o mundo no futuro Fica muito caótico, tá ligado? E a polícia e as paradas Ficam bem fragilizadas Tipo, você não pode falar palavrão Que você toma multa Sabe? Umas palavras bem bizarras Umas palavras bem bizarras Assim Então, é um futuro esquisitão Você ficou com o meio e tava cheio de granada Cheio de C4 Só que o que que acontece O Sylvester Stallone também foi congelado E quando descongelaram o Wesley Snipes Eles descongelaram o policial Que Que Prendeu o cara, tá ligado? Não consigo chegar, mano Tem algum botão que eu corro, será? É porque você tá indo pra lá Eu tenho que ir lá Eu tenho que pegar o Wesley Snipes, tá ligado? Mas acho que pulando se vai mais rápido É ele ali Ah, olha só Então, aí que Só que o que acontece Quando você é congelado nesse programa muito louco aí Tem um esquema que dá pra fazer Que é de Quando vão te descongelar Tem como colocar um Tipo, um conhecimento Fodão em você Que você não tinha antes O do Wesley Snipes Quando descongelam ele Deixam ele tipo Super ninja Em computação Ele sabe hackear Ele sabe fazer os caralho, tá ligado? Ele vira o Ele vira o monstro, mano Fica um saco de lixo E quando descongelam O Sylvester Stallone Ele fica profissional em fazer Tricô Nossa Que viagem Muito bom Muita, muita viagem Mas por que? Isso tem um propósito Porque na verdade É tudo um plano maligno da polícia De um dos policiais lá O filme é velho, gente Pelo amor de Deus É muito velho Isso não é spoiler pra ninguém A Júlia com certeza não vai assistir Então Então Não enche o meu saco Aí o que acontece? Ele é super Ele não tem habilidade nenhuma Ele só sabe tipo Costurar, tá ligado? Mas ele é um ótimo policial Ele é um policial fodão Ele é um policial que corre atrás Tá ligado? Então Mesmo ele sendo Limitado nas coisas dele Ele ainda É pau a pau Com o Wesley Snipes Que é o fodão da 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 tecnologia E das paradas Certo Mas bom Acho que você jogou bastante Vou começar aqui E falar com o pessoal Pessoal Bora Vocês curtiram o jogo? Deixaram bacaninha? Deixa o like aí pra gente Não se esquece É muito importante aí Pra gente poder né Ter O mínimo Pros videozinhos aqui Se manterem e tudo mais Sim Então deixa aí o like pra nós E vamos uma perguntinha aí Que a chamatriz Chamaria E chamatraz Do negócio aqui do canal É A marca Marca registrada Da série Daniel Você que gosta muito De jogos de plataforma Gosta de vez em quando De shoot em ups aí Até que gosta também Gosta Gosta de filme Doido Gosta Fala aí pra gente Você teria esse joguinho Na sua coleção De Super Nintendo Olha Ju Eu teria sim Eu quase comprei Aquela edição lacrada Que eu falei pra você No começo do vídeo Por causa de uma coisa Que eu quero mostrar Mas eu não consigo Porque Eu sempre morro Nessa sessão da C4 Aí Acho que eu passei de fase Acho que eu vou conseguir mostrar Acho que eu vou conseguir mostrar O porquê Que eu Ó Los Angeles 2032 San Andres San Andres San Andres Tá Fui congelado Não sei o que Wesley também foi Foi descongelado Voltamos Pro futuro A polícia Diferente Lá tudo É muito Muito Bizarro Você não pode falar palavrão Mas olha só Júlia Tem fases Estilo True Lies Ah Olha aí Por isso Que eu gostaria De ter Entendi Temos fase Com câmera Do Dan Rapaz Olha que bacana Então sim Esse jogo Eu teria Única e exclusivamente Porque ele tem Essas fases Assim São poucas Se não me engano São três Fases Só Que você tem Que resgatar Os 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 reféns Mas Pô É True Lies Com Zombie At My Neighbor Quase isso Mas assim Só por ter isso aqui Eu já acho Muito legal Tá ligado Sim Eu gostaria De ter Só Até mais Bem feitinho Do que a outra Parte Do que a outra Parte É verdade Achei interessante Bonitinho Eu daria uma chance De treinar E jogar um pouquinho E ver se eu me Dava bem Pra ver se eu gostaria Mesmo de ter Porque é um investimento Sempre É claro Existe ele muito mais barato Tá ligado Ah sim sim O lacrado Era 200 reais Usado Você acha De boa Mas só pra fazer O experimento Antes pra ver se vale a pena Sim Com certeza Eu entendo E vocês galera Vocês teriam que ouvir Na coleção de vocês Deixem aí nos comentários Pra gente E Assista esse vídeo Pela playlist Dessa maneira Você Eu não tô tirando Dessa maneira Você pode ver Os anteriores E os próximos De uma forma Muito mais rápida Fácil Linda e bela Tudo Num lugar só É isso aí galera Muito obrigada Um grande abraço A todos vocês E tchau Tchau